Bom dia, bom dia, bom dia a todos que acompanham o canal Roça da Libertação Pois é pessoal, hoje é um dia muito especial para nós A razão dessa comemoração é também porque a nossa Roça da Libertação nesse ano completa 13 anos de existência E qual é o outro motivo, Amidinha? Nós que estamos em aniversário de casamento, completando 13 anos 13 anos de convivência, dessa experiência de viver juntos na mesma casa Fazer parte da vida um do outro Verdade Isso aqui é um pequeno piquenique, a Maria Débora, desde pequenininha nós vamos fazer uma experiência E aí hoje a gente aproveitando essa data super importante, a gente resolveu fazer isso Seria bom que todos vocês estivessem aqui conosco para fazer parte dessa mesa farta aqui Nosso café da manhã Aqui no nosso café, para começar, nós vamos mostrar Temos aqui bolo de banana, feito por nós, por mim, por a família Bolo de macaxeira Doce caseiro de banana, da nossa produção aqui, da Roça Orgânica Temos bolo de tapioca E aí, Raimundo, as frutas Banana, caju, mamão Tangerina E temos essa flor de agudoeiro e essa flor de cipó A gente achou muito bonito e botou aqui também para ajudar Nós temos água da cisterna também, água da chuva Mel Para adoçar o nosso café Bolo de goma E esse mel foi o nosso amigo Alencar que nos forneceu E aí o que nós temos que não é orgânico, é o letro e o café Mas a outra parte aqui, as outras coisas fazem parte da roça E aí, Raimundo, o que é que você tem a dizer para nossos companheiros, nossos irmãos e as irmãs Sobre a nossa família, a experiência de conviver O trabalho que a gente faz junto com a Roça da Libertação Conta um pouco para nós sobre isso Bom, para mim, né? É um prazer hoje ser uma família aqui E é muito gratificante quando a gente tem uma família E eu vejo hoje que a família é a base de tudo Essa família está pronta para as horas, todas as horas E é a graça, é uma graça de Deus a gente ser essa família Em relação a tudo que nós somos, a tudo que nós temos Tudo é por nós, é por Deus E essa experiência de produtos orgânicos Para mim, quando eu cheguei aqui na vida do Raimundo Que ele já tinha esse projeto Não foi tão fácil Até porque eu vim lá que meu pai era a roça tradicional Aquela roça que queima, que capina, que deixa tudo limpinho Então quando eu cheguei aqui, para ver aqui a diferença de tudo consorciado Não foi fácil Eu estou nesse processo ainda de adaptar Mas é muito gratificante, né? Esse jeito de trabalhar Porque a gente, além de produzir produtos orgânicos, produtos saudáveis A gente está contribuindo, né? Com a preservação do meio ambiente E isso, para mim, não é tão novo, né? Porque nós já estamos com 13 anos É uma experiência boa E graças a Deus nós se damos bem, graças a Deus E a nossa vida, para mim, é uma bênção de Deus E eu estou contente E espero isso permanecer por muitos, muitos anos Pois é, Amidinha E a agroecologia O que sustenta a agroecologia é a família Então, quanto mais a família estiver organizada Estiver com comunicação A família em harmonia Ela reflete a harmonia da natureza Então, quanto mais uma família tiver harmonia Mais isso é transmitido para tudo o que elas fazem, né? E a paixão que a gente tem pela terra é muito grande E uma vez A gente fez uma coisa que foi até um pouco conflitante com a Amidinha Nós trocamos um guarda-roupa Só para vocês terem uma ideia No começo, a terra estava destruída Descoberta E eu tinha um guarda-roupa Eu troquei esse guarda-roupa Em casca de arroz Para poder cobrir a terra Aí um dia ficou Ficou um pouco chateada com isso Porque É uma maluquice, né? Só que depois a gente vê O quanto isso vale a pena, né? Porque Quanto mais a natureza tiver saúde Mais as pessoas que vivem com esse contato Vão ter saúde Esse é um dos princípios, né? Que a gente acredita Que faz a gente acreditar Terra saudável Pessoas saudáveis E E a gente fez essa maluquice E pela agroecologia também Uma vez Eu fui para Brasília Passei dez dias lá e Deixei a Amidinha doente Com falta de ar E eu fiquei maluco lá Porque Não tinha como eu conversar com ela todo dia E o problema de falta de ar é complicado Qualquer hora a pessoa pode apagar, né? Então foi muito difícil para mim E é muito difícil Essas duas paixões Quer dizer Agora eu estou mais concentrado aqui Eu fico mais em casa Eu estou mais presente Nós temos um projeto aí Que você já conhece Que vai melhorar significativamente A nossa família Se tratando de geração de renda também E E E é isso aí, pessoal A Agroecologia Para o mundo Hoje É um tremendo De um escândalo Né? A agroecologia Diante do agronegócio É como se fosse Davi Diante de Golias É como se fosse Golias Super armado Com espadas Com toda uma estrutura E Davi com a simplicidade Da sua funda E aí nós temos que ter a mesma fé Para poder vencer esse Golias Que está destruindo a natureza Que está matando as pessoas E o Golias Que eu me refiro aqui É toda essa estrutura capitalista Que oprime Que mata Que destrói as famílias E nós devemos estar Mais do que nunca Unidos Na mesma fé Libertadora De Jesus Cristo Do Evangelho E é por aí, né? E devemos cada vez mais Fortalecer as famílias Valorizar as pessoas Que convivem com a gente Que está junto Que está presente Apreciar mais Sabe? E eu não acredito muito Nesse negócio de família 100% perfeita não Agora eu acredito Em família 100% feliz Que evolui A cada passar de dia Quanto mais o tempo passa Vai evoluindo Vai crescendo E a gente vai aprendendo A ser cada vez mais Um ser humano Já que não é tão difícil Ser igual a Cristo Mas que a gente Pelo menos se aproxime Desse grande ser humano Que veio aqui à Terra Há dois mil anos Enorme dinheiro Verdade Eu acho que na família Para elas Conviver Viver bem Tem que ter Algumas coisas Primeiro de tudo O respeito Depois O diálogo E por último O perdão Né? Aí quando existe Tudo isso Aí vem o amor Aquele amor Que é capaz De vencer Todos os obstáculos É assim que a gente Se sente E esperamos Que isso continue Na nossa família E que é uma graça E isso a gente Quer que as outras famílias Também tenham Porque a família Ela é a base De tudo Se a família Vai bem Tudo ao redor Está bem É assim que nós Vivemos aqui Na Roça da Libertação E não é querer Se exibir não Mas nós temos Essa graça De viver bem E querer Passar isso Que é o que a gente Está querendo Passar para as outras Famílias E essa princesa Não vai falar nada? Eu gosto muito De vocês Também da Roça Que é muito legal Apanhar uma fruta Do próprio pé E que você Experimente Essa experiência De apanhar A fruta Do próprio pé A nossa família Já passou Por muitos obstáculos Nós somos Uma família feliz Mas também Já superamos Barreiras Que eu vou lhe falar E teve muitas pessoas Que contribuíram Para a gente Conseguir Sobressair Conseguir evoluir E conseguir Persistir Ter perseverança Muitas pessoas Muitas Mas que muitas mesmo E eu não queria Falar o nome De um De duas Ou de três Para correr o risco De cometer injustiça E eu queria que todos E todas Tem algumas pessoas Do canal Que já estão inscritas Que nos conhecem De verdade mesmo Que nos ajudaram Bastante a aprender A conviver A viver em família Além dos livros Que você comprava Continua comprando E lendo Estudando Para ter uma direção Além do que as pessoas Nos ensinam O Raimundo lê muito Eu não sou muito De ler não Mas ele lê E conta a história E a gente vai aprendendo É verdade mesmo Quando eu casei Na realidade Quando eu era jovem Eu comprava muito mais livros Do que roupa e calçada E quando eu casei Eu tenho que me formar mais Porque isso é um mistério Muito grande Então eu comprei um livro Isamitiba Que já até faleceu Família em alta performance Esse livro nos ajudou demais Maria Débora nasceu Aí lá vem livro Como educar os filhos Como aprender a conviver Porque é um novo mundo Quando nasce uma nova pessoa Mas aí tem uma pessoa Muito especial Que eu queria que todos vocês Se sentissem representados Por essa pessoa Que já faleceu É um grande ser humano É uma pessoa que Deixou um rastro De libertação Tremendo no Nordeste No Brasil E no mundo inteiro José Comblan Aí um dia lá em São Vicente Ele estava caminhando assim No rumo do centro lá Para dar uma palestra E eu falei Para dizer Será que você não pode escrever Umas coisinhas para mim Para Raimundinho Porque nós estamos casados E aí eu queria ficar assim Com a mensagem sua E ele prontamente Só fez pegar a caneta E o papel e escreveu Queridos Raimundo e Raimunda Desejo-lhes A mais felicidade A maior felicidade Que vai crescendo com o tempo Que possam Progredir Na compreensão mútua No carinho E na ajuda mútua Aprendam a aceitar As suas diferenças E que cada um faça força Para aceitar o outro Tal como ele é Não procurem entender Tudo do outro Respeitem o mistério escondido Que cada um traz Dentro de si mesmo Que queiram também Ter filhos Para consagrar A sua missão Que o seu amor Seja como diz São Paulo O mesmo de Jesus Pela igreja Boa sorte Que a luz do Espírito Os inspire Padre Zé Combran Esperantino 20 Do 7 de 2008 Então que todos Os que contribuíram Conosso Se sintam Homenageados Através Desse grande ser humano Raimundinho E essa flor aqui Não foi só Para enfeitar Essa cesta Quando eu vi Essa flor De agudoeira Ali No meio da roça Eu lembrei Eu lembrei de você E ela simboliza Tudo que você Representa Para mim Para Maria Débora Representa Tudo que você Significa Para a roça da libertação E eu lhe dou E eu lhe dou essa flor Simbolizando Tudo que você Significa Para a comunidade Para a sua família Já chega de chuva E para você Obrigada E esta flor Eu lhe agradeço Porque hoje Eu sou o que sou Depende também De toda Da minha família Da sua família Principalmente De você Que eu aprendi Estou aprendendo A cada dia Muita coisa Se hoje Eu sou o que eu sou É por todos nós É isso aí pessoal Chega de choro Agora vamos comer Vamos Tomar esse café da manhã Que está aqui Muito maravilhoso Muito saudável Eu espero um dia Que vocês possam vir aqui Conhecer esse lugar Aqui no meio do mato No meio dos passarinhos E a gente conta Com as orações de vocês Para que tudo dê certo E que a agroecologia Seja sempre persistente Assim como o amor Que é também um escândalo Para o mundo Sempre seja persistente Através de pessoas Que vivem nesse mundo Cheio de esperança Cheio de fé Cheio de caridade Um abraço a todos E fiquem com a força E a paz Do Espírito Santo É isso aí pessoal Se inscrevam No canal E É o que a gente espera Que vocês tenham gostado